Fala, galera! Tá começando mais um vídeo. No vídeo de hoje, vim aqui trazer a pegadinha do pepino que vocês tanto gostam, tanto me pedem. E eu tô aqui pra fazer na Luz Grandes. Luz Grandes. É, como eu tô aqui, vocês já sabem, vou passar um tempo aqui. Muita gente me pediu pra vir fazer aqui, como eu fiz lá na Mansão Maromba. Ei, pai, vê esse carregador. Roxo? Roxo. O que é, tio? Me desce. Então, vamos ver aí se a galera vai cair. Vou tentar pegar a reação da galera. E vamos ver, né, como é que vai ficar. Se gostou da ideia, já deixa o likezinho aqui embaixo, beleza? Pra fortalecer o canal. Me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo. E é só mulher. E é isso. Vamos embora pro vídeo. E é nóis. E aí, pai? De boa? De boa? Ah, ei. Pessoal? Pessoal? E aí, pai, de boa? Ah, vocês viram um carregador roxo. Porra, velho. Carregador roxo? É, eu acho que eu deixei por ali, ó. Não sei se eu deixei no quarto, é. Não, você tem um carregador roxo? É, foi Shigling. Eu meio é de Samsung, mano. Putz, velho. Não sei se eu deixei nessa tomada aqui. Ou deixei lá em cima. Onde é o teu tomo? Será que eu estou na lagoinha? Eu estou lá atrás? Não deve estar por aqui, não. Esse vídeo é foda. Lembrei até do pica-pauro agora, mano. Por quê? Pica-pauro? É, velho? Que coisa? Que porra é? O que foi? Não dá. Se não, pai. Se eu for na casa... Não dá, pai. Pô, Twitter é um feed mudo, mano. Não dá, pai. Não dá o quê? Twitter. Twitter deve ser muito tuido. O que foi, pai? Carregador roxo não vi, não. Não existe carregador roxo aqui, mano. É que eu acabei de acordar, pô. Acabei de acordar e, tipo... Fui procurar na cama. O banheiro é aqui, pai. Não, mas eu não quero cagar, não, pô. Mas vê lá se o carregador está lá e dá uma olhadinha. É, o banheiro... Eu quero dar uma mijada também, já. Eu vou dar uma procurada, então. Vê se está aí atrás, aí. Vê se está aí atrás. Não, aqui não está, não, parceiro. Não, não precisa nem olhar aqui, que eu olho pra você aqui. Não, aqui está. Aqui também. Aqui está. Ah, beleza, então. Valeu, pai. Valeu. Está no teu bolso, não? Deve estar no bolso também. Deve estar no bolso, não. Mas valeu. Valeu, obrigado, hein. Já é. Ah, só tem um vermelho aqui. Eu estou procurando meu carregador azul. Meu celular é iPhone. Aí eu estava no quarto. Aí acabei de acordar. Esse chão está com uma zoada estranha, né? Você peidou? Não. É o chão. Sim, tu não viu isso, não? Tipo, o meu é... O meu é... É tipo... Nesse estilo aqui, só que é azul. Não, não vi, não. Tu não viu, não? Não, só o meu mesmo. Esse é vermelho, né? Tá bom, então. Se tu fosse dormir, de que horas? Porque ontem eu deixei ele aqui na sala. O que foi? Tá bom. Tá, mano. Tá bem? Não. Tá bem mesmo? Tá. Tá olhando pra lá? Não, não, nada. Ah, tá. Ah, tá. Ah, então tu não viu isso, não. Tu não pode me ajudar, não. Não vi, mano. Mas eu te ajudo a procurar. Caramba, tu me ajuda? Ixi. Mano, tá tudo bem, ixi. Hã? Hã? Tudo bem? Eu dormi bem. Ah, você tem banheiro? Não. Não. Eu não quero cagar, não. Eu peidei, mas eu não quero. É mijar, moço? É mijar? Não. Não. Ah, é meninão. É meninão, apelido carinhoso. Ronaldinho Gaúcho. O que foi? Tem medo não, né? Que isso, mano? Me dá um abraço, porque me dá um abraço. Não, você tá doida, você é fome? Ah, tá bom, então. Fica assustada, não. Tá bom, meninão, não morde, não. É de verdade mesmo? Hã? Isso é de verdade mesmo? Hã? Isso aqui. Hã? Você jura por Deus? É, quero tocar? Não. Faz assim, ó. Não dá choque, não. Mas tá bom, obrigado, então. Tá bom, eu vou subir pra ver se... Se eu achar, tá bom? Depois eu vou dar uma olhada aqui também. Tá bom. Obrigado, tá? Tô com sono, né? Acabei de acordar. Eu tava em outra moção lá, tava procurando meu carregador, velho. Vim aqui nessa, porque semana passada eu já vim aqui, né? Aí eu acho que eu esqueci meu carregador aqui. Agora eu não sei se foi lá em cima. Não sei se foi aqui embaixo. Não sei, velho. Hã? Você tá bem? Você tá bem? Tá bem com você. Eu também. Obrigado. É, tipo, aí eu não sei, velho. Eu não sei se... Eu posso ser que esteja lá em cima, que eu fui no... No quarto lá, vi a live. Eu posso ser que eu tenha esquecido. Eu não posso ser aqui no meu barco não. Hã? Não vi isso, não? Não vi isso, não. Hã? Não vai ver assim, velho. Hã? Meninão. Cara... Meninão. Eu acho que você não vai na casa, né? Hã? As meninas... As meninas na casa estão acordadas. As meninas estão acordadas? Não. Lógico. Não, mãe. Tá de boa, pô. Abaixar, menina. Hã? Abaixar? Não, mas eu não quero não mijar, não. Não, acabei de... Qual é isso? Ué, tu... Descarregar alguma coisa, fazer alguma coisa, cê é louco? Não, mas eu tô suave, pô. Tá tranquilo. Já, mas você não tá com sombréia esses tempos atrás aí, não, mano? Tá. Três ou atrás? Tá, ava. Caralho, e quantos anos você tem? 25. Um só, né? Não, mas enfim, vocês não viram não o carregador, não? Não, olha, pô. Cuidado isso aí, isso aí. Vou disparar aí, maluco. Tá, você é grande? Hã? Você é grande? Por quê? Não foi minha porra, minha cabeça roxa da desgraça, hein? Se liga, né, gandu? Poxa. Se liga, maluco. Eu tô achando que aquela porra não é grande, né? É. Poxa, eu tô... Eu e eu tô aqui, o quê? Só para, né? Ó, tem que ver a bichona aqui. Ixi, Deus me livre para essa sandália que tá aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha essa sandália aí. Valeu, pai, obrigado, hein? Cuidado, mano. Olá, tudo bom? Bom dia. Tá de boa? Tranquilidade? Tranquilidade, tudo. Ai, meu Deus, tranquilidade. Acabei de acordar. Um abraço, querendo um abraço? Dormiu aí, foi? Dormi. Um abraço, mulher. Quem foi? Nada. Nada, nada. Tá comendo um pãozinho aí? Mais um pão de queijo, quer? Não quero, não dá. Ok, então. Tá quentinho. Ué, tu visse o meu carregador ou não? Seu carregador ou não? É, é um lilás. Não? É. Eu tava procurando, eu acho que não sei se tá lá em cima. Ou se tá lá embaixo. Ixi. Ele deu, foi? Foi, era um xing-ning. Eu tô de todas as cores. Entendi, tá? Tu não ouviu, não? Não. Ah, ficou complicado, eu vou ficar sem carregador. Tu tem pra me emprestar? Eu empresto, se quiser. Tu empresta? Uhum. Eu não. Tá sem negócio, você tá aí? É. Tá, vai fazer um live aí? Não, tá gravando. Quem foi? Nada, não. Tá tudo bem? Tá, eu tô bem. E você, tá bem? Aham. Segunda pessoa que me pergunte isso hoje. É? Tudo bom, eu também. Um abraço, pô. Tá bem, pô. Tá carente hoje, amigo? Não, tô bem. Tá carente. Um abraço, pô. O que foi? Nada, não. Sorrindo, tá? Acordou feliz hoje, né? Não foi só eu, não, né? É. Quer acordar feliz? Acordei. Eu acordei feliz. Todo dia? É. O que que é isso, amigo? Hã? Diz, sim. O que é isso aqui? O que é isso? Tá até cuspindo comigo. Calma, mulher. Tá nervosa, é? Tô. É de verdade isso aí? Tô feliz. Felicidade de grana. Eu consigo falar de rir. É de verdade isso aí? Quer tocar? Faz assim? É de verdade, não? É? Faz assim, não dá choque, não. Tá me duvendo, velho. Tô não, velho. Sério, velho? Toca. Toca? Só assim, no dedinho, assim, ó. Sem malícia, né? Vai ser malícia, pô. O que que é isso? Não morre, não. O que que é isso? Obrigado, viu? Obrigado, tá bom? De nada. Você pode até pegar água aqui. Obrigado, amor? De nada. Tchau. E aí, pai? Bom dia, moleque. Ó, tu viu esse meu carregador? Lilá, pai? Vi não, velho. Pô, acabei de acordar. Eu tava com ele. Tá ligado. Tá ligado do quê? Não vi, não. Vi não? Caramba, velho. Porra, não sei se tá por aqui por cima também. Oi, 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 oi. O que foi? O quê? Tá meio assim estranho. Não, não, pô. Tá normal. Normal, né? Tem que ser queirado, velho? Hã? Tem que ser queirado aí? Não, acabei de acordar. Tá bom. Por quê? O quê? Tô suave, pô. Acabei de acordar. Não demorou. Põe cueca lá, Viana. Hã? Tô com botar cueca. Não, mãe, tô de cueca. Tô com cueca. Tá maluco, velho? Tem que dar uma volta então, mano. Fazer igual o Paulo e o Itábia. Por quê? Tá maluco, mas vai ter manhã aí, pô. Ah, não. Você desconfortar. Não, mas menina não se acorda ainda, não. Pergunta lá uma... É um lilásinho, pai. Eu jurava que tava aqui. Não. Uma coisa assuda. Tem que ver com as meninas, né? Dá pra subir, pai? Mas é isso, pai. Valeu. Deixa eu ver se tá aqui por dentro dessa caixa. Eu acho que não. Tu me presteu, pai? Tá lá no carro, velho. Tá? Não, deixa, deixa, deixa. Eu pego. Não, eu peço dos meninos ali, pô. E o Alex sabe que tá no carro? Beleza. Sacanagem. O que foi, pô? Para, você tá fora. Você tem um bagulho na casa aí, cara. Tô, não, pô. Vai fora. Olha aí. Pega lá. Olha aí. Nossa, que sono. Ixi, cadê meu carregador? Que eu deixei aqui em cima, hein? Oi. Bom dia, tudo bom, né? Cadê meu carregador, velho? Sei lá, mano. Esse aqui, não? Não, não. Esse não é teu, não? Ixi, eu acabei de acordar. Eu perdi meu carregador aqui fora. Eu acho um lilás. Pera, sacanagem. Isso do meu, pô. Isso aqui é xingue-lingue, vai dar para dar uma carga. Não, porque eu vou sair. Eu queria um carregador tipo... Ai, você botou o forte, tu ia puxar. Eu vou tá carregando meu telefone e falar isso. Aqui, tá ligado? Aqui, ó. Vai, vai, tá ligado? Ó. Ai, você botou o forte, tu ia puxar. Ah, esse é o aplicativo, velho? É. É, eu quero baixar. Tá ligado. Aí, eu vou até botar o forte, tu ia puxar. Tá forte, vai doer também, tá ligado? É isso? Ah, talvez se não o carregador, não? De não. Ixi, velho. Acho que vai acabar. Fica o dia todo botando esse pau aí. O dia todo botando esse pau. Pô, é um padrão? Caralho, tá com uma coisa desse pau aí. Grande que a casa tá achando que é grande, é? É meu teu. É, tem uma. Mas quantas mulheres tu já fez gozar com esse pau aí? Nenhuma, né? Vixe, não cabe nem a mão. Quer ter um bagulho grandão. Eu só com o dedo, ó. Três. Dois. Dois dedo o quê? Tacalhe. Tacalhe? Tacalhe. Esse bagulho aí teu, tu quer ficar... Ah, tu tá falando... Ah, tu, porra. Do pau. Ah, tu, mas com o Gerson. É meninão. É meninão? É meninão. O anadio gaúcho da menina. Mas bobão, né? Bobão? É, porque é um grandão, bobão. Fala. 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 Não dá na hora. Não deu bagulho. Não dá. A língua. A língua? Lógico. Porque tu mais dá noninho com colher ou sem colher? Com colher. Então ele é? É. Tá, por isso tá explicado. Deve ser ruim de todo jeito. Acordou agora ou tá assim? É, porque às vezes é tipo... Tava sonhando, bem gostosinho. Ah, não faz nada, né? Ah, tem que sonhar, né? Aqui na casa é só... Eu sei como é que é. Camila tá longe. Aí eu... Não, tá certo. É melhor o 5 contra 1 do que fazer vestido. Tá ruim. Tá ligado. Tá bom, obrigado, tá? De nada. Cara, é mesmo? Tu não vê se tem um... Meu carregador. Peraí. É verde e limão o meu carregador. Tu não vendo, não? O quê? Meu carregador? Eu perdi, eu acho. Eu não sei se eu deixei aqui. Poxa, velho. Tu não vê se não? Meu carregador não, não, pai. Valeu. Você tá jogando o quê, Freddy? Tá bem, hein, bicho? Hã? Tá bem? Se eu tô bem? É. Tá bem. Todo mundo me pergunta isso. Você tá sentindo o quê? Tá bem? Tá bem? Eu tô, pai. Eu tô bem. Vixe, não vixe não, velho. É esse aí, bicho. Hã? É esse aí. Esse aí o quê? Lapa de bola do craque. Ah, é meninão. Não, não. Senta, vai pra lá. Hã? Procura o carregador. Vê se tá ali, irmão. Não tá, não. Já procurei, velho. É que eu dormi lá no quarto. No que tu deixou lá pra dormir, eu não tô achando, velho. Tá ligado? Não tá aqui no sofá, não? Pera aí. Não vai pra lá. Pera aí, pai. Tá aqui, não. Tá aqui, não. Vai procurar ali, ó. Procura ali. Tá aqui na tomada, não, pai? Ah, bicho. Tá aqui na tomada, não? Tá aí, não, porra. Tá aí, não. Então tá bom. O que foi, pai? Tá aí nervoso, aí? Uma desgraça dessa aí. Tá ficando doido, hein? Com certeza que tá vago, velho. Baixa. Desce a escala. Vai, vai lá. Então tá não, né? Hã? Então tá não, né? Não tá não. Agora... Ah, de boa, então. Já olhou? Ah, tem aqui, ó. Não, já olhei já, já olhei já. Dourou. Valeu. Tamo junto. Não, não, braço, tá? Não, pera aí, não. Já vai embora, já? Já, eu vou vazar, vou vazar. Eu vou perguntar lá onde tá lá embaixo, já. Tchau. 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 Obrigado.